Brasil, rico com os pés descalços, rosto marcado sem maquiagem, sorriso desdentado, agrícola de barriga vazia, sujo com grandes mananciais, berço da corrupção, habitat da impunidade, de família sem teto, da habilidade que faz emergir da escuridão grandes estrelas, da liberdade sem asas, gigante dominado, de gente grande com pequenos ideais, de braços abertos, mas não acolhe com dignidade os seus filhos, miserável com conta na Suíça, miscigenado com preconceito, do povo que canta, mas não tem voz, dos analfabetos de tantas culturas, dos poderosos sem lei, que comemora com festas o sofrimento, que deixa morrer o seu futuro, que é surpreendido enquanto dorme, que sonha acordado um dia vê-lo orgulhar. Legenda por Sônia Ruberti